Nesse momento, Rua Fernando de Noronha, Alto do Moura, Rua Tupubi, fundo do PSF, do bairro Arnobio Batista, Rua José Batista, o trecho do bairro Arnobio Batista, Rua Pedro Batista, Rua Luiz Gonzaga, também do bairro Arnobio Batista, Rua Mirangaba, Baixão de Cinésia, Rua André Vidal, Baixão de Cinésia, Rua Caldeirão Grande, Baixão de Cinésia, Pavimentação da Avenida Caraíbas, iniciando ali pelo Boca d'Água, chegando até o Mercadão. Rua Bela Armino Dourado, que é a travessa do Poço Jota, Rua Otacílio Pereira de Menezes, conhecido como Beco da AME, Rua Polivalente, Beco dos Paraibanos, fundo do Banco do Brasil, Rua Lauro Barreto, trecho em frente à Sexta do Povo, Beco da Esperança, fundo do Esquinão da Construção, nova pavimentação na Praça do Banco do Brasil, nova pavimentação na Praça do Feijão, Rua Bibitiba, Fundação Bradesco, Rua Mundo Novo, Fundação Bradesco, Rua dos Cravos, trecho na Fundação Bradesco, Rua Eduardo Moreira, trecho na Fundação Bradesco, Rua Epitácio Bessoa, Fundação Bradesco, Praça da Academia da Saúde, Rua 1 e 2, na Fundação Bradesco, Rua Cleide da Silva, Fundação Bradesco, Rua Boa Vista, Fundação Bradesco, Rua Daniel Moreira, trecho, Fundação Bradesco, e Primeira Travessa, Daniel Moreira, na Fundação Bradesco, serão pavimentados Rua Paraná, trecho no bairro do Vórum, Rua Benedito Teixeira, bairro do Vórum, Rua Pedro Pimentel, bairro do Vórum, Rua Reinã e Teixeira, bairro do Vórum, Rua Lafayette Goitinho, rua do Vórum, Rua São Paulo, que é a rua do Pizza House. Tem mais. Rua da Parnaíba, anexo à Praça, à Nova Praça da Juventude, bairro Recanto das Águas, Rua Santa Terezinha, São Francisco, Zildo de Almeida, São Francisco, Santa Gertrudes, São Francisco, Primeira Travessa da Glória, São Francisco, José Bonifácio, São Francisco, Rua Papa Pio XII, São Francisco, Rua Cardeal Leme, São Francisco, Santa Luzia, São Francisco, Coração de Maria, São Francisco, Rua Evangelica, São Francisco, Rua Alvorada, São Francisco, Rua Presidente Kennedy, Rua Rondon, trecho 1 e 2 também do bairro São Francisco, Travessa Cardeal Leme, Rua José Bonifácio, Travessa Juscelino, Travessa Alvorada também do bairro São Francisco, Rua da Igrejinha, trecho 1 e 2, no bairro São Francisco, Travessa da Igrejinha, Rua Pau Brasil, trecho 1 e 2 também do São Francisco, Travessa Pau Brasil, Viela, Travessa do Rosário, Rua Alvorada, trecho 1 e 2 também do bairro São Francisco, e Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, também do bairro São Francisco, contemplando 100% do bairro totalmente pavimentado. Vem com o bairro São Francisco! Tem mais, Rua número 69, Rua Vázia Nova, no bairro São José, Rua São Mateus, no bairro São José, Pedido da Comunidade, Avenida Rosa Lopes Soares, trecho 1 e 2, bairro São José, Rua Major Rubens Vaz, bairro Silva Pereira, Rua Brigadeiro Alberto Matos, Silva Pereira, também serão pavimentadas as ruas Cardeal, na Vila Esperança, Rua João de Barco, Vila Esperança, e Rua 30, no bairro Vila Esperança. Rua Rosa Lopes Soares aqui, que é o trecho da cidade da gente, também já leu, iniciando na primeira, na 1º de janeiro, até o condomínio Brisas Residência. portanto, são 78 ruas, e também eu quero passar aqui a lista dos PSFs, Luizinho, que serão construídos. Serão 8 PSFs, o prefeito vai estar assinando hoje a ordem de serviço, novo PSF no bairro São José, novo PSF na Lagoa do Tió, novo PSF no bairro Boa Vista, novo PSF no bairro Novo Horizonte, construção de um novo PSF no bairro Nobelino Dourado, novo PSF no bairro Copirecê, novo PSF no bairro Alto do Moura, e o novo PSF no bairro Recanto das Árvores, 8 PSFs construídos, e 78 ruas pavimentadas. Entre trechos, cai para 75 números de ruas, alguns têm dois trechos a serem pavimentados. Nesse momento, antes do prefeito finalizar a fala, eu convido o prefeito então para assinar a primeira ordem de serviço, alambrados, os campos de futebol, do bairro São Francisco. Três alambrados. O prefeito vai falar aqui agora sobre a construção dos três alambrados. Assinando a ordem de serviço. Segunda ordem de serviço, empresa contratada para construir os oito PSFs dos bairros da cidade. Assinando a ordem de serviço para pavimentação de 75 ruas. O prefeito vai finalizar a sua fala neste momento. O que é o investimento da pavimentação? O investimento da pavimentação é de mais de 3 milhões e 400. Os oito nossos PSFs também é de mais de 3 milhões e 400. E, lembrando aqui, vamos iniciar também a construção de três alambrados Que é o campo do bairro São Francisco Do povoado, Fazenda Nova E também do povoado da Meia Hora Então, mais três alambrados Então, mais uma obra para iniciar com vocês E queria agradecer, mais uma vez, a todos os vereadores, aos secretários, à população, à imprensa Saudar a cada um de vocês E dizer que vamos ainda avançar ainda mais Muito obrigado, amor, muito a todos Muito obrigado a todos pela presença Obrigado, amor